Olá, começa agora o Tater Sal, o programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. Durante essa semana o Tater Sal abre espaço para falar do leilão virtual Genética Reprodutores marca LC, segunda etapa. Uma oferta especial de reprodutores e matrizes Nelore PO que será realizada no próximo sábado. E quem vai ficar à frente do programa é o Volnei Domingos da Estância Bahia. Também teremos a participação do Andrei Zouman. Eles estão em Cuiabá, Mato Grosso. Olá, Volnei, seja bem-vindo. Olá, Andréia. Olá a todos que nos acompanham aqui no Tater Sal. Tater Sal, muitíssimo obrigado pelo espaço para a gente destacar este grande leilão que faz parte do calendário da pecuária brasileira. Estou aqui com o Andrei Zouman, diretor pecuário da marca LC e a gente tem aí este espaço, essa audiência do Terra Viva, para a gente destacar o leilão do próximo sábado. 14 horas, meu caro Andrei. Está chegando mais uma etapa do mega leilão da marca LC. Seja bem-vindo ao Tater Sal. Bom dia, Volnei. Bom dia, Andréia e a todos os telespectadores do canal Terra Viva nesta manhã. Bacana, meus amigos de todo o Brasil, o Andrei tem muitas informações para a gente destacar sobre este leilão do próximo sábado. Nós vamos começar, nós temos reprodutores de matrizes, mas nós vamos iniciar o leilão do próximo sábado com a oferta das matrizes. Andrei, gostaria que você destacasse um pouco da qualidade destas matrizes e falasse aí como que é feita a condução desse projeto, dessa seleção. Valnei, marca LC preza muito pela seleção a pasto, o mais natural possível. A marca LC não pratica a chamada precocinha, aquela inseminação ou cobertura das fêmeas 12 meses, que requer um aporte nutricional muito maior do que nós fazemos lá em Cáceres, na fazenda São Luís e as demais fazendas do grupo da marca LC. É o mais natural possível. Trabalhamos com elas com 22 meses, começamos a inseminação. Essas inseminamos um pouco mais cedo, Valnei, aos 18, 19 meses, até para elas estarem prenhas para esse evento. Mas são fêmeas de muita qualidade, de muita, numa pressão de seleção muito grande, de filhas de grandes matrizes. Mães dessas fêmeas já estão selecionadas há mais de 19 anos dentro das fazendas da marca LC. Bacana. A gente está aí falando sobre o critério de inseminação, a questão da precocidade é muito importante. Mas dentro da fazenda, o manejo, como trabalhar com essas fêmeas, como detectar todo o grau de evolução, todo o potencial genético e reprodutivo das fêmeas, isso passa pelo olho, né Andrei? Passa muito pelo olho, claro que as mensurações também são importantes. É isso, Valnei. Quem comprar essas fêmeas pode ter certeza que tem um processo de seleção muito criterioso, muito severo em cima delas, por trás. Matriz na marca LC, nós temos um volume de matriz bem considerável, fazemos muitas fives, multiplicando as melhores doadoras. E as vacas que parem na marca LC, elas têm que entregar um bezerro ao ano. Então, todas as mães dessas novilhas, elas deixaram um bezerro ao ano e um bezerro de qualidade. E a marca LC, assim, Valnei, só tem uma ideia, tanto os machos como as fêmeas, o que fica para seguir para a matriz ou são os machos destinados ao leilão, está em torno da fase de 50%. 50% é descartado para o rebanho comercial. Então, assim, só evolui para a matriz ou para reprodutores o que há de melhor dentro do nosso trabalho. Dentro desse trabalho, Andrei, as fêmeas têm uma importância fundamental. Às vezes, a gente fala até pouco sobre a importância que têm as fêmeas dentro de um projeto, dentro de uma seleção. E lá na marca LC, principalmente você que conduz esse projeto, você tem aí essa atenção especial para com as matrizes. É isso aí, Valnei. Nós temos um rebanho mais ou menos fixado em 2.500 matrizes e fazemos aí um implante de 2.500 embriões, mais ou menos é a média que foi feita em 2021. Então, e a pressão entra muita, tem a oportunidade de entrar muita nuvilha dentro do nosso rebanho. Então, trabalhamos, a reposição é muito alta. Então, esse ano, pela primeira vez na história da marca LC, todos esses anos que foi o critério de seleção, que foi feito um trabalho de seleção da marca LC, não fizemos a venda de nenhuma fêmea, assim, fêmea PO, porque estava em formação de processo do rebanho nosso. Agora, já está o rebanho fixado, as fazendas não aumentaram, só intensificamos um pouco mais a qualidade de passagem, mas sobrou essas fêmeas para serem comercializadas. Sobrou não. Colocamos essas fêmeas para serem comercializadas esse ano, porque as fazendas estão muito altas, mas as fêmeas são de muita qualidade, umas fêmeas muito bem apartadas para esse leilão, Valnei. Leilão da marca LC, Andréia. O Brasil acompanha no próximo sábado, a partir das 14 horas, com o Terra Viva. A gente inicia o leilão com a oferta das fêmeas. Após o intervalo comercial, Andréia, nós vamos destacar a oferta dos reprodutores. Eu retorno a São Paulo, no estúdio do Tatersal. Obrigada, Valnei, Andréia. E daqui a pouco vocês retomam a entrevista. Vamos para um rápido intervalo. Continue com a gente, voltamos já já. Estamos de volta com o Tatersal. Agora a gente volta para Cuiabá, com o Valnei Domingos, que tem outras informações do leilão virtual Genética Reprodutores, marca LC, segunda etapa. É com você, Valnei. Obrigado, Andréia. Continuamos então aqui com as informações do leilão da marca LC, segunda etapa do mega leilão da marca LC. Neste bloco agora nós vamos destacar a oferta dos reprodutores. Atenção, Brasil. 200 reprodutores da marca LC. Lucratividade certa. Andréia, vamos informar e vamos passar para os amigos de todo o Brasil que nos acompanham, como que você trabalha a questão da variabilidade genética na seleção da marca LC. Valnei, a marca LC é um rebanho que eu acho que no Brasil que mais utiliza reprodutores nos seus acasalamentos, nas suas matrizes. Isso dá uma confiança maior para os nossos clientes de não estar comprando com sanguinidade. E tem essa variabilidade, proporciona você ter uma base genética muito maior para trabalhar um futuro. Se lá na frente, se o Nelor tiver uma tendência para algum biotipo, algum negócio, a marca LC está preparada e estamos preparando os nossos clientes também. Então, acho que vale a pena dar uma olhada. Hoje, tem uma variedade muito grande dentro desse leilão. Isso, o cliente pode levar, hoje, muito uso de armador. Nesse leilão tem muito pouco armador. Então, pode assistir o leilão da marca LC que vai encontrar coisa boa. Bacana. Andrei, outro detalhe importante no leilão do próximo sábado é o que se diz respeito à média de idade dos reprodutores. Vamos vender aí animais com seus 22, 23, 24 meses. Qual a importância, o que esses touros podem apresentar de positivo para o investidor que adquirir esses reprodutores? Valnei, o mercado hoje está demandando muito por esse animal de em torno de 24 meses porque ele já entra trabalhando na sua vacada. É um animal com andrológico, todo positivo, com libido altíssimo. E o animal se adapta muito fácil a quem está conduzindo, quem está manejando esse animal. Se adapta à condição de pastagem que você vai dar na sua propriedade. E, principalmente, ele adapta ao manejo da fazenda. Fica um animal mais dócil e entrega um ano a mais de serviço. E você tem a genética mais atualizada possível que o mercado pode oferecer. Então, a marca LC está se adaptando, está ofertando. E a torada está num peso ideal para trabalhar. Ela está enxuta. Você pode parar o leilão inteiro. Ela está musculosa. Então, ela está pronta para chegar, abrir a porteira do caminhão e colocá-la na vacada e sair produzindo bezeu. É, para você que está aí já definindo a sua estação de monta, a marca LC vem contribuir e muito. em 200 reprodutores, média de 24 meses. E com essa genética atualizada dentro do programa de seleção da marca LC. Então, é isso, meus amigos de todo o Brasil. 200 touros no próximo sábado. Essa oferta da marca LC. Paralelo a isso, durante o leilão, também temos uma oferta de animais comerciais. Gostaria que você falasse também dessa oferta, para a gente encerrar. É isso aí, Valnei. Junto com a equipe Estância Bahia, durante uma visita na fazenda, nós estávamos com a nuvilhada do nosso rebanho comercial e a Estância Bahia retirou elas de nós. E assim como mais dos 150 animais de corte, então teremos uma oferta especial de 150 nuvilhas do nosso rebanho comercial. Todas elas foram inseminadas dia 16 de julho e vão ficar de repasse com os touros até o dia do embarque. Mas será feito um diagnóstico dia 22, então já temos precisão de quantas fêmeas estarão prenhas no dia do leilão e 150 bois de corte da mais alta qualidade. É uma boiada que dá gosto de ver, Valnei. Toda ela batoque, musculosa e com grande potencial de ganho de peso. Legal. Sembora, Andrei. O tempo passa rápido, né? É isso aí, Valnei. Acabou muito rápido o programa. A prosa foi boa. E lembrando, é dia 24 de setembro, leilão Mágica LC, na tarde. Vamos fazer uma tarde gostosa de negócio no próximo sábado, dia 24. Legal. Andrei, então eram estas as informações do Mega Leilão da marca LC, sábado, 14 horas, com Terra Viva. Retornamos a São Paulo no estúdio do programa Tatersal. Valnei, Andrei, muito obrigada pelas informações de hoje e até amanhã. E o Tatersal de hoje fica por aqui. E amanhã eu volto com outras informações. Eu espero vocês. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho